Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberias A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse-lhes, eu vou pescar Eles disseram, também vamos contigo Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis Lançaram, pois a rede não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes Na verdade não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu Jesus disse-lhes, vim de comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos Narrativa belíssima do Evangelho de São João O evangelista São João narra a aparição de Jesus aos discípulos no próprio dia da ressurreição Já tinha contado a aparição a Madalena Depois, passado uma semana, Jesus aparece de novo E agora, essa terceira aparição de Jesus ao conjunto dos discípulos Pedro inventa de pescar Mas, sem Jesus, a barca da igreja não consegue pegar nada Com a palavra dele, aí, essa barca consegue recolher muitos peixes E até a volta do Senhor será assim Ele é que prepara a refeição para nós Por isso chegamos à Eucaristia Todas as vezes que participamos da Santa Missa E ali, ele que vem dizer Podem chegar, venham até aqui E ele parte o pão Esse partir o pão Você sabe que o primeiro nome da missa foi fração do pão Quando o Evangelho diz partir o pão Ou é na narrativa da própria instituição da Eucaristia Ou são gestos feitos por Jesus Para remeter a esse sentido bonito da Eucaristia Que se chamou, no princípio, fração do pão Viver essa palavra A barca de nossa vida e a barca da igreja Seja sempre orientada pela escuta e a prática da palavra de Deus Deixar que Ele entre na barca de nossa vida Acolher os seus dons Acolher o seu convite É palavra de vida eterna Amém